Onde é que são pra tidês? Náximo jantô verão de você Onde é que é que são pra tidês? Ai, Excuse Pai, shипai, shipai, shipai Quero ver você gritando e derrubar Ai, vanish taine, Hopi, shipai, shipai Pelo ver você gritando e derrubar Ai,cko, Kai, shipai, shipai, shipai Quero ver você gritando e derrubar A gente vai, a gente vai, a gente vai